Música Tudo que eu conheço fala como quem manda. Tu fala como quem reza. No mundo agora, só tu e eu, e eu mais tu. É isso que tu quer? Eu vejo... O satanás vai comer os olhos da gente. Ali, o tempo de fechar a ferida. Maldito dia que tu saiu desse ventre! Em troca de servir a Deus, tu abriu as pernas como uma cadela. Assim eu vou começar a desconfiar, viu? Será que nós é da mesma lá, é? O senhor tem visto a notícia da moça desaparecida? Roubada da família? O senhor seja homem! É melhor que tu se vá comigo e deixe a menina. Você nunca pensou em ter um outro destino, não? Isso é coisa que se decide? Destino da gente? Vem ao trabalho! Vem ao trabalho! Vem ao trabalho! Vem ao trabalho! Onde tu for, eu vou.